Olá meus amigos, vocês aí do meu canal Peixaria Costa Pescado Acabei de tirar aqui essas matrichãs para me salgar meus amigos, olha Olha aqui, olha que peixe lindo Matrichãs tudo de 1kg Tudo de 800g, 1kg e 200kg Olha aqui meus amigos Isso aqui é cromatar Isso aqui é cromatar Olha aqui Isso aqui você sabe para que eu tirei? Para salgar Olha, eu também sei se cromatar Boa, viu meus amigos, para comer assada Vocês aí do meu canal Peixaria Costa Pescado Um vídeo novo, viu meus amigos? Vídeo novo Agora eu vou estar ticando elas e também salgando Cromatar, matrichã, que é a piabanha E tilápia, né? Olha aqui, tilápia Olha aí Isso aqui é o tilápia E isso aqui, vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui é piramutamba Isso aqui já está salgado Isso aqui é piramutamba Tem umas pessoas que estavam me procurando Você não salga o piramutamba não Rapaz, eu vou salgar uns pedaços Aí salguei isso aqui também Isso aqui é piramutamba Peixe de couro Aí Peixe de couro E esses aqui, olha Olha aí, olha Olha a lindeza aí O povo procura muito, meus amigos O povo procura muito aqui peixe salgado Então aqui é quando eu salgo um pouco Não salgo muito, né? Mas aqui agora tem piau Vai ter cromatar agora E vai ter tilápia E piramutamba E piabanha, né? Que é matrichã Vai ter salgado, né? Então tá aí, olha Vocês aí que me acompanham aí no canal Peixaria Costa Pescado Se você quiser vir aqui na Peixaria Costa Pescado Comprar um peixinho salgado Não é seco não, meus amigos, viu? É um peixinho salgado Meus amigos, não tem muito sal Viu? Eu salgo, não fica com muito sal Porque Às vezes vocês podem pensar Se isso deve ser uma pia de sal Não Vocês podem comprar E podem comer E vocês vão falar pra mim, rapaz O peixe tá Bom de sal, viu? Maravilhoso Eu vendi aqui pro meu irmão, né? E ele comeu lá E eu também comi aqui, né? Saga uns piau Top, viu, meus amigos? Top Não ficou salgado Viu? Não ficou salgado Porque tem Tem umas pessoas que salgam pra ficar Aquela pia, né? Aquela pia de sal Não Eu salgo Mais Fria sal, né? Não fica tão salgado Beleza? Então tá aí, meus amigos Isso aqui é as piabanha, ó Olha o tamanho da bichinha Aqui é as piabanha Matrichã, né? Olha aí Deus abençoe todos vocês Que tá se inscrevendo aí no meu canal Peixaria Costa Pescado Vocês que tá Chegando agora no canal Peixaria Costa Pescado Deus abençoe a vida de cada um de vocês Meus amigos, tá bom? Então agora eu vou preparar agora Né? Pra Pra poder É Ticar, né? Ticar e E salgar Beleza? Agora eu vou ticar Um peixe aqui Um peixe aqui Vou ver se essa placa tá Está mais velhona do que hoje aqui que eu tô fazendo isso aqui meu amigo e a banha que eu tô golpeando aqui que eu tô fazendo isso aqui que eu tô fazendo isso aqui que eu tô fazendo isso aqui e aí Vamos lá. Ainda bem que o peixe está todo que está da escama, meus amigos. Aí aqui é só para ticar. Porque quando está com escama, né? Aí dá mais trabalho. Tem que tirar a escama, pelar ele todo. Aí para depois ticar, né? Mas aqui está... Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. O peixe aqui, meus amigos, eu não vou vender ele seco, não. O peixe aqui vai ser salgado mesmo. Só salgado, viu? Porque de repente, vocês vão dizer assim, é o peixe. Você não colocou o peixe no sol, não para secar, não. Eu vou colocar ele no sol, só para escorrer a salmoura, entendeu? Quando eu vou salgar ele aqui na água salgada, aqui dentro da água, aí vou deixar hoje o dia, a noite, e amanhã é capaz que eu já tiro ele e vou colocar para escorrer a salmoura. Então, eu vou botar no sol, só alguns minutos, entendeu? E aí, eu vou botar no sol. E aí, eu vou botar no sol. E aí, eu vou botar no sol. Vamos lá. 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 O lápis precisa de só uns cortes dele para salgar. Pronto, agora vou chicar, escumar o palco. Pronto, agora vou chicar. Pronto, agora vou chicar. Pronto, agora vou chicar. Olha aí, chiquitinho. Pronto, agora vou chicar. 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 Esse processo aqui é porque as pessoas gostam de peixe salgado também, né? E o peixe que eu salvo não é muito salgado. Pronto, agora vou chicar. Pronto, agora vou chicar. Pronto, agora vou chicar. Pronto, agora vou chicar. Tá bom? Tá bom? Porque senão isso aqui vai ficar grande. Muito comprido, muito comprido. Muito comprido. Aí eu vou fazer outro salgão, beleza? É só chicar aqui. É só chicar essa última aqui. Aí já vou lavar o peixe e já preparar pro sal. Pronto. Aí vou fazer outro vídeo, tá bom? Aí vocês vão pular pra outro vídeo. Aqui já tá todo chicadinho, as comapá, a hostilápia, as piabanha, o matrichan, né? E o piramutama, né? E o piramutama, né? O piramutama tá estoura. Pronto. Tudo ótimo agora, ó. Estão vendo aí? Olha aí. Olha aí. Tudo chicadinho, ó. Viu? Olha aí. Olha aí. Bonito, né, meus amigos? A hostilápia aqui, ó. A hostilápia eu cortei aquelas serrinhas dele tudinho. Aqui, ó. As matrichan, ó. Como ele tá aí, ó. As matrichan. Olha aí. Tudo copiadinho, ó. Olha aí. Olha aí. Aqui as pro matar. Tá vendo, meus amigos? Então, agora eu vou... É, eu vou pegar aqui, eu vou lavar elas. Aí, no próximo vídeo, já... Eu já... Vou fazer... É... É... Gravando, é... 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 Salgando, né? Salgando o peixe. Tá bom, meus amigos? Então, se inscreva aí no canal. Deixa teu like. Você que gostou. Viu? Você que gostou desse vídeo, se inscreva aí no canal. Tá bom? Àsma juste. Tá bom?